G-Russo, não dá É o GM no beat, emplacado mais um Não deixe que as pessoas vão buscar o seu filho com a vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um vencedor, entendeu? É só você querer, esquece Passou lá na TV que não estava no eu Passou lá na TV que não estava no eu Deus é o juiz, o homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fizer por vir que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas Deus não deixou, hoje nós tá feliz E se nós tem, é porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona que vale um apartamento e um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro, os moleque tem talento Eu sei que foi difícil, quase foi impossível Mas eu tava comigo, no meu pior momento Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas, daquele jeito que cê povo não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta e aposta no buzeiro Que a vida dá volta, tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na greve, um brinde aos menores doideiros Censurado ou não, na roleta a cidade inteira Hoje mesmo, pensei, será sem outro isso tá acontecendo? Os caras na minha goma e eu no mau veneiro Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo, vai ver Revira a volta e nós sempre não conta tempo Tomaram minha minha cós e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas, mas Deus tá com tempo Deus tá com tempo Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta Quem gosta, quem bota a fé na vitória é que ela vai chegar Deus ilumine os meus, abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola Aprendi que a vida é uma aposta e que só aposta Quem gosta, quem bota a fé na vitória é que ela vai chegar Deus ilumine os meus, abençoe os seus E o resto tá ligado, desenrola A estrela quando brilha, e como antes falado Camila, fez gira, com a mente de doutor Hoje por onde passa, segue o trajeto Trilha na caminhada Com o pé na luta eu vou Dobrei o joelho quando me senti sozinho Foi eu e Deus e Pox que me ajudou Quem caminha descalço não sem minha espinha Com o pé no jogo, proteção do meu senhor Hoje eu, tem o dobro que eu sonhei A vida é o jogo, só Deus é o rei Fim de tudo e tô aqui enxenquei Tão falador, pisar no freio De velho já tô camuflado e bem proteges Ao invés de não lucrar pra cê entrar pro crime Pisionário, sem ser fóreo Minhas conquistas, foi Deus que me deu Inveja é o mato, no tempo cê deu Nós tá na pista, paga na pista Minhas conquistas, foi Deus que me deu Inveja é o mato, no tempo cê deu Nós tá na pista, paga na pista Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater, gring aparecer É fato, nós vai estourar Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater, gring aparecer É fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas, meus foguetes Meus brinquedos, minha casa De repente, eu vi os cara em bicar Era bem cedo, procuraram e não acharam Tentaram de tudo pra atrasar Mas Deus é justo e quando tem que ser, será Mas pode pá, só pra roucar Na cara deles, eu saquei a velar A goma zera na roã que eu vou sacar Tem tanto quarto que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mas o papel é que os greyboys tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater, gring aparecer É fato, nós vai estourar Tão jogando a roleta Deixa rodar Se é só te bater, gring aparecer É fato, nós vai estourar E pra quem falou que nós não ia chegar Melhor ficar daí, assistindo minha vitória Quem bate esquece poucos pra te motivar Foi preciso processo pra nós ver quem é da hora Quem fechou, fechou Quem não fechou, não fecha mais A roleta girou e nós é bom no que nós faz Destino promissor, tudo no tempo do pai A fartura chegou e angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Fecha a boca do leão Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na porta dos leões E saí absolvido pra surpresa De quem achou que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube que ele Olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão Da zona leste E fez girar o mundão Tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária Quem diz que favelado não cresce E nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo e foco Jacaré no manto Ganando o tiro e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham Olhar se inspirando O que se conseguir É forte Qualquer um pode Mas claro não é fácil É forte Mas já não corre Pra vencer todo só Só ganha uma lote Quem tem disposição E trabalha forte Graças ao punk Concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao punk Concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como o jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dobro Vim revirar a volta Não perdi minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai A roleta gira E nós roleta o mundão Cacum tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer que bem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer que bem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades O mulepão na vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando várias mensagens A mente evoluída Hoje é serofim E na malandragem Da língua cumprida Parece até um personagem Na vida de artista Hoje eu tô pronto Combate Quem é hoje se habilita Tô apostando no jogo De azar os inimigos Põe na roleta Com meu trabalho Eu pude conquistar Minha família É a maior riqueza Com influência Na minha conquista Hoje eu vou desfrutar Sou vencedor No mundo digital Tem vários por aí Oportunista Tá querendo meu mal Se tá em alta Tá roubando o que? Faz esse muleque Se tá de calão Fala que ele faz o 5x7 Chamado de baloqueiro Que mora na zona leste Faz o corre que ele faz Todo mundo esquece Acorda cedo e todo dia Viraliza na internet Fazendo a alegria Desse povo que merece A sua sabedoria Sempre fortalece O nosso dia a dia Autoestima também cresce Investindo no sonho Valorizando a vida Porque emissão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque emissão dada Hoje é missão cumprida Sabe? Pacto Adão Esse é o 7 do buzeira Que nós não tá de brincadeira Pacto Adão É da pela visão